E a polícia está investigando o roubo de 20 caixas de cigarros ocorrido na BR-101, próxima à divisa do estado com o Rio de Janeiro. O roubo foi hoje, por volta das 8 da manhã, no trecho de Apiacá. A carga estava num caminhão que tinha como destino o Rio de Janeiro. Segundo a polícia militar, o veículo foi abordado por dois homens armados em um carro. O caminhoneiro foi obrigado a parar. Os bandidos roubaram 20 caixas de cigarros avaliadas em 80 mil reais. A polícia militar fez buscas, mas não localizou os assaltantes. A polícia militar fez buscas, mas não localizou os assaltantes.